Criminosos armados invadiram a estação elevatória de água em São José da Tapera, interior de Alagoas. Eles renderam o operador de plantão e roubaram cabo e componentes elétricos e também os pertences do funcionário. Por causa disso, 18 cidades da Bacia Leiteira tiveram fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado. A Casal informou que trabalha para substituir os materiais furtados e, assim que possível, restabelecer o sistema coletivo de água. Ligue para o Disque Denúncia pelo número 181 se você souber de alguma informação que possa ajudar nas investigações. Acesse o site da TV Alagoana e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no estado de Alagoas. Acesse o site da TV Alagoas.